O ANC é um daqueles jogadores que sempre se dá mal no modo PVP? É um daqueles que tá sempre lá de boa, de repente leva aquele tiro no meio das costas e fica puto da vida? Pois os seus problemas acabaram! Acabou de chegar o novo controle da Stealth Controles E com ele você vai poder se tornar um jogador um pouco menos pior Com o controle da Stealth você tem algumas funções mecânicas Que fazem com que você possa ser mais ágil nas partidas de PVP E com isso você tem mais chances de ganhar É isso aí caras, com os controles da Stealth você com certeza pode ser um pouco menos pior do que você já é Que atuação cara, que atuação Eu me orgulho galera Prestem atenção que pelo menos uma coisa já tá garantida hein O Oscar de melhor ator do ano que vem vai ser do Brasil hein Se depender de mim a gente tá aí Mas então rapaziada vocês sabem que eu sou parceiro da loja Stealth Controles Eu já trouxe aqui pra vocês alguns vídeos falando dos controles da Stealth Inclusive se você não viu eu vou deixar o link para o review deles aqui na descrição Então caras, como vocês já sabem de tempos em tempos eu trago aqui juntamente com a Stealth Uma promoção que dura 24 horas E dessa vez não é diferente rapaziada Os controles da Stealth estão na promoção Tanto os de PS4 quanto os de Xbox One Eu não tô com o de Xbox One aqui na mão Que a gente tá fazendo uma mudança O meu Xbox tá na casa da minha mãe E eu devo trazer ele pra cá semana que vem Então o controle acabou ficando lá Mas estão na promoção os controles de PS4 e também de Xbox One Como eu já falei pra vocês galera os controles da Stealth são customizados com algumas modificações mecânicas Como por exemplo aqui ó os Stop Triggers né Que são esses limitadores do gatilho Também tem os Pedals Que inclusive são Pedals de extrema qualidade São extremamente resistentes né Isso geralmente é um problema nesses controles customizados Que os Pedals quebram com o tempo Mas eu garanto pra vocês mano Que esse Pedal aqui aguenta porrada de verdade mano É claro que eu não vou dar uma porrada no meu Pedal né Pra mostrar mas os caras da Stealth já fizeram um teste Eles envergaram lá e realmente é de altíssima qualidade No caso aqui no meu controle de PS4 Também tem o Grip Que é essa textura aqui ó Não sei se vocês conseguem ver muito bem Mas é uma textura pra aumentar a minha aderência no controle Então tem versões com Grip Tem versões com algumas modificações diferenciadas E uma coisa muito importante Tem gente que fala assim Ai Max mas desses controles aí são roubados Não pode usar esse tipo de controle Na verdade pode sim cara Os controles da Stealth como eu falei Só tem modificações mecânicas Que são inclusive aceitas em campeonatos Então são controles completamente legais Você pode usar tranquilamente Que você não vai tá roubando Nem trapaceando Nem nada desse gênero Então fiquem tranquilos em relação a isso Então galera os links vão estar aqui na descrição Controles de PS4 Xbox One Aproveitem que a promoção só dura 24 horas Beleza galera então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado da minha Atuação perfeita moleque Oh ser ou não ser Eis a questão Moleque eu sou Sou muito ator velho Caraca mané É isso aí rapaziada Eu acho que era nosso Até a próxima Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri